Oi pessoal tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo, uma dica sobre porque as pessoas pobres seguimos sendo pobres e não avançamos na vida. Eu não falo porque eu também sou pobre e cometo erro de gente pobre, tá? Eu estou morando aqui em Brasil, San Carlos, interior de São Paulo e antes de fazer o vídeo, pon me gusta, compartilha e suscríbete, muito importante para nós, para que o canal siga avançando e poder dar estas dicas, tá? Eu vou mostrar aqui com meu filho, uma coisa que eu comprei que algo que eu não necessitava, não precisava, mas eu tinha vontade de ter, coisas que você, você não gasta grana em coisas que você não precisa e paga mais caro do que você deveria pagar, tá? Eu comprei esta morça, tá? Você vê no estado aqui está, vieja, tá quebrada, tá muito ruim, eu comprei de segunda mão, eu vi na internet e falei, ai nossa que legal, costava 200 reais, eu falei para a mulher, falei, ah você pode baixar o preço e a mulher vendia para mim por 180, falei, ah eu não posso baixar mais de 180, mas eu tinha que ir a buscar o meu filho na escola e falei, nossa, me dá tempo justo ir a pegar a morça e vou buscar o meu filho e fui e comprei. Hoje em dia, hoje em dia, estive, falei, ah, vou olhar quanto custa a morça nova, este é um número 5, a morça nova, costa, a morça nova, número 5, nova em internet, costa 120 reais, 120 reais, eu paguei 180, por esse motivo é muito importante procurar, mirar, se algo que você não precisa ou com urgência, para, pensa, olha, procura, porque senão você paga muito mais grana do que custa de verdade, e por uma coisa que está velha, que eu vou ter que lixar, vou ter que tintar, então, a mim, o custe de isto me vai custar muito mais, ou seja, e não vai custar 120, eu paguei 180, fíjese, o tonto, ademais vou ter que arrumar, porque vou ter que lixar e vou ter que tintar, então, espero que aprenda você do erro que eu cometi, até logo!